Estamos aqui na região da saúde e vamos entrevistar aqui o conhecido da região da Água Funda aqui, mais de 80 anos residente da Água Funda, o homem das 11 profissões, sucateiro, eletricista, encanador, mecânico, pedreiro, sapateiro, pintor, jardineiro, borracheiro, capoeirista e marcineiro, o mestre Osório. Então vamos começar nossa entrevista aí no nosso quadro novo, Pergunte ao Mestre Osório. Dá um salve aqui Mestre Osório para os internautas, olha aqui Osório, dá um salve para os internautas. Dá um salve meu, fala alguma coisa. Salve o internauta. Pronto. Mestre Osório, a primeira pergunta foi feita pelo Caio Augusto Gonzaga do Belém do Pará. Ele pergunta para você, qual sua opinião sobre o coronavírus? Coronavírus? Coronavírus é um espírito que ninguém vê e é uma doença, uma enfermidade que não tem cura. Cura tem, mas é só por Deus mesmo. Travei para matar. E qual a sua opinião de como foi introduzido o coronavírus no mundo? Pela desobediência de Deus, porque quando teve a lepra, a lepra matou milhões de pessoas e o povo era jogado para longe dos habitantes, para não pegar essa doença. É a mesma coisa com esse vírus aí. Mestre Osório, a segunda pergunta foi feita pelo Romualdo Teles dos Santos. Ele é de Piracicaba, São Paulo. Mestre Osório, o que você acha dos políticos brasileiros? Eu acho uma merda. Os corruptos brasileiros, porque eu vou, e agora eu vou falar um negócio sério. O que manda, o que está mandando no Brasil é o colégio eleitoral, que tem mais de 36 partidos, para quê? Para roubar nós, esses malditos. Que lá, eu gostaria que, quando o caso sentasse de prefeito ou governador, que ele tivesse uma lei que se ele errasse, roubasse e fosse preto. Mas nenhum vai, vai preso pobre, a puta e o preto. Mestre Osório, essa é uma pergunta feita pelo Fernando Luiz da Silva Guedes, que é de Itapecuru, Mirim, lá no Maranhão. Ele pergunta, o que você acha das pessoas que falam mal uma das outras? É inveja. É o cara que tem inveja, fica falando da vida do outro, que tem dor de cotovelo. Mestre Osório, essa pergunta foi feita pelo Tiago Souza Rocha Batista. Ele é de Água Branca, no estado da Paraíba. Como combater a criminalidade, Mestre Osório? É fácil. É só pegar esses traficantes de droga, levar no mar e jogar tudo eles lá, para os peixes comer. E sem suberem nadar? Porque, porque o traficante de droga, aquela milhões de pessoas, pobre, burra, menos esclarecido. E também tem rico safado também, que o pai não presta, a mãe não presta, ele é viciado em droga. É isso que acaba o país. Tem que fazer o que com o criminoso? O criminoso? Não, se o cara matar, ele é de menos defesa, mas se ele matar para roubar, ele tem que morrer também, matado. Mestre Osório, essa pergunta é feita pelo Altair Siena Alves, ele é aqui de São Paulo, Mauá. Senhor, Mestre Osório, você acredita no sobrenatural? Acredito. O espírito, ninguém vê ele e os conhecimentos dos espíritos ninguém conhece. Por que, porque que nós dorme e nós pensa, nós sonha? Então nós temos um espírito para dar contas a Deus da nossa alma. Mais um quadro novo, pergunte ao Mestre Osório, mande suas perguntas aqui nos comentários, que o Mestre Osório vai esclarecer e vai tirar suas dúvidas. Então gostou, compartilha, comenta e não deixe de se inscrever no nosso canal. E dá um likezinho, dá uma fortalecida. Pode dar, pode falar alguma coisa aí para os internautas aí, Mestre Osório? Ah, eu falo que vocês estão de parabéns, estão procurando melhorar e aprimorar na vivência dessa vida. Porque a vida é muito cruel para todos nós. E nós temos que saber. Meu pai falava assim, que viver é fácil. O duro é saber viver honestamente. E qual é o maior artista brasileiro que você gosta de escutar quando você está fazendo sua meditação? Brasileiro? É. Ah, não tem não, meu. Não tem não. Não tem? O nosso vídeo não é só Deus. Tá bom, Mestre Osório. Tchau.